Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Hoje nós estamos de nave, olha a nave que nós estamos usando aqui ó Pop 110, o abre de liga leve ainda, tá bom? A moto aqui é a moto do meu amigo Aldecilio Que foi tio, tá abusando pra mim? Como ele foi fazer uma mudança de uma amiga nossa Aí ele deixou a moto tocar comigo né? Vocês sabem que eu sou um caba responsável Tenho cuidado com as coisas E aí deixou a moto tocar comigo E aí nós estamos de moto tocar, de nave Pop 110 Quero ultrapassar, mas o amigão que não deixa Olha aí ó 80 Tá pensando o que? Vai que é uma beleza meu irmão Popzinha anda Vamos que vamos Bora porra Bora caramba Vai Montinha gostosa Contando respeito, não compraria uma pra mim não Eu buzei o caramba Eu apertei a terra não, eu tava passando marcha ao invés de estar reduzindo Ela reduz ao contrário de uma moto normal Eu fui apertar no... Pra tirar o pisco, aí ela reduziu Ai que burro, dá zero pra ele É mano, tamo de motinha Motinha não, de nave E ela tem aro de ligar leve, tá bom pessoal? Faltar ele botar um freio Um freio a disco Ai, eu acabei de ver uma ninja ali, é? Sei lá Não, é uma... Vamos atrás dela rapidinho, vamos ver se a gente pega Sacanagem, não sei se você tem quanto pegar Ela foi lá na frente, meu irmão, já o cabra É uma versus Já tá vazado Vamos lá, mano Vamos andar Bom Já tamo a 100 já 100? A gente vai desmontar, mano Eu tô vendo aquela gritando mais do que tudo Se bota um... A gente bota um escapamento de escape nessa aqui Minha mala fica soltade Cara, tenho medo de fazer curva nessa moto Ela é muito leve Muito leve, mermo Parece uma bicicleta É, mano, a versus não sumiu não Olha lá na frente lá Foi embora, mas a gente pegou É não, eu sei que era, ela sumiu sim Sumiu sim Onde vamos, né? Oi, oi A bicha é magrinha, passa em qualquer buraco O único problema é que o verde eu reduziu, eu tô passando marcha Pera, vê se já é Esse daí já é um falco que tá aqui do meu lado Falco zona aqui, mano, bicha bruta Atrapalhou foi tudo Não vai cair um buraco aqui, galera Passou O que vamos Todo mundo ficou e eu passei Ela anda, hein, Popito? Rapidinho ela chega a velocidade máxima dela Vamos lá Vamos lá, o Zé que vai ter rachinha hoje com alguém? Acho que não Porque o pessoal tô vendo de Pop 110 Caramba, velho Eu tenho medo de tacar o pé pra cima Só lembrar que tu tá com o Kick Shift Invertido, né? Kick Shift pra ver se Passa mais só pra baixo Passou lotado o falco ali, ó Errou Falco na Lander O que vamos Nós vamos lá Fazer aquela treta toda Tio tá me vendo não, tio? Esse é doido, mano Tá vendo aí não Ainda que eu fui a cara Tio, vira aí pra que saia Passa mais pra frente, tio Só um pouquinho mais pra frente, tio Na parte é conosco, filha da mãe Olha o prisma aí Abriu o farol É, agora você tá pedindo arrego, hein, mano? Vai que você passa a qualquer lugar Fica aí, tio Fica aí, tio Fica aqui, ó Passando, vamos passando, vamos passando Passando, vamos passando Passando, vamos passando Olha Passando, vamos passando, vamos passando Tchau, tchau.